E aí galera, beleza? Leandro quem fala aqui. Como vocês viram aí no título e também na foto da Thumbnail, hoje eu vim trazer pra vocês verem como é que funciona um ringue básico pra quem tá querendo começar no YouTube. Você que entrou nesse vídeo, querendo saber como é que você vai ter imagens melhores, melhorar o seu som da sua gravação, que é 50% do seu vídeo, só abrindo uma aspas aí, seu vídeo pode não ter uma imagem perfeita, mas o som tem que ser perfeito. Então já fica essa dica pra vocês. E pra você fechar um kit legal e poder gravar os seus vídeos pro YouTube, você precisa de basicamente um suporte legal pro seu celular, uma luz e um microfone bom, como eu disse, pra poder captar esse áudio da melhor maneira possível aí. E o que eu indico pra vocês hoje? Eu não vou abrir todos os itens, vou fazer um unboxing parcial aqui, tá bom? Mas vai dar pra vocês entenderem. O ringue é esse aqui, como vocês viram lá na foto. Você vai pôr seu celular aqui dentro, segurar com as duas mãos aqui, beleza? E seu celular ficando aqui dentro com a câmera apontada pra fora. Você tem uma maior estabilidade pra poder filmar alguém, fazer um vlog, fazer um vídeo. Pode se filmar se você quiser também, virando ele pra trás e segurando dessa maneira para que filme o seu rosto, beleza? Por que desse ringue, Leandro? Porque aqui ó, em cima, ele tem algumas entradas aonde você consegue encaixar tanto uma luz, quanto duas luzes ou um microfone que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então ele é muito legal. E ele tem um suporte aqui embaixo também. Deixa eu pegar o foco aí pra vocês verem. Não focou, mas tá dando pra ver que tem uma rosquinha aqui embaixo que serve pra você encaixar esse ringue no tripé. Então você já monta a sua estrutura inteira e aqui embaixo você só encaixa lá no tripé, beleza? E nesse kit que eu tô mostrando pra vocês, que o link vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Ele já vem esse LED, tá? É da Ulanzi. Isso é da Ulanzi e isso aqui também é da Ulanzi, né? Ele é um LED que vem com 96 LEDs, digamos assim, ficou um pouco redundante, mas é isso mesmo. E abrindo ele aqui, a caixinha é bem simples, tá? Vem com um manualzinho aqui embaixo. Aqui vem mostrando a foto. Ele vem no plástico bolha, beleza? E aqui tá o LED. Deixa eu tentar dar um foco pra vocês aí, focou. Aqui você liga e desliga ele, aqui atrás, tudo bem? E você controla a intensidade da iluminação aqui. Então é muito legal que se estiver muito próximo de você, você consegue reduzir essa iluminação e não fica uma luz tão forte no olho. Ele funciona com duas baterias, tá? Daquela maiorzinha. Eu indico que coloque aí uma Duracell, porque dura mais e você não vai passar raiva, porque o LED, por mais que ele seja econômico, são 96 luzinhas aqui dentro. Ele gasta uma bateria. E esse LED da Ulanzi, ele já vem com três entradas. Se você quiser encaixar mais coisas nele, ele é meio que um Lego. Você pode ir montando as coisas aqui, beleza? Já mostrei pra vocês o ringue, já mostrei pra vocês o LED. Agora eu vou mostrar o microfone que eu indico pra vocês fazerem vlogs aí, gravarem os seus vídeos, filmar alguém, tá bom? produzir algum conteúdo pro YouTube. Pra quem não conhece, esse microfone é um microfone direcional, aonde ele pega só a voz de quem fala, só a voz que vem da frente. E ele abafa o som lateral e o que vem de trás, beleza? Eu vou fazer um unboxing rapidinho aqui, pra mostrar pra vocês, como de costume aqui no canal, eu não gosto de fazer vídeos longos, que eu acho cansativo, então eu prefiro fazer esses vídeos rapidinhos aí. Se você já está gostando desse conteúdo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, o canal tá crescendo, vai me ajudar muito. Se ficou alguma dúvida, como eu disse, eu tô sempre preparado aqui pra poder te responder no que eu souber, vai ser um prazer, tá bom? Links na descrição, se tiver interesse, segue lá no Instagram, que todas as promoções da loja a gente posta lá no Instagram primeiro, e depois traz, complementando algum vídeo aqui do YouTube. Vamos lá, abrindo o microfone aqui, ó, ele vem nessa caixa, como eu mostrei pra vocês, puxando aqui, ele vem vários itens, tá vendo? Ele vem o dead cat, que é essa pelúcia corta-vento, então você coloca na frente do microfone pra tirar aquele chiado de vento, beleza? Ele vem dois cabinhos, tanto um cabo para celular ligar no microfone, quanto um cabo pra você ligar na sua câmera DSLR, se você tiver, ou mirrorless, ou qualquer uma do tipo, beleza? Pegando o microfone aqui, ele já vem embutido dentro do dead cat, é um microfone boia, tá? O modelo dele é BY-MM1, aqui, ó, pegar o foco aqui pra vocês verem, BY-MM1, tudo bem? E ele vem com esse suporte vermelho, no qual eu disse pra vocês, que ou essa sapata aqui embaixo, você pode tanto encaixar nesse ringue aqui, que é o que eu já mostrei anteriormente, ou encaixar na luz. Como eu disse, você pode ir montando e ir acoplando as coisas da forma que você preferir. O microfone entra nessa partezinha vermelha, tá? Deixa eu encaixar aqui, é bem firme pra ele não ficar balançando e não dar ruído. Aqui nessa rodinha você consegue apertar pra não ficar balançando, beleza? E você consegue encaixar o dead cat, que é a espuminha, bem na frente do microfone, pra não ter nenhum barulho de vento, aquela chiadeira, aquela coisa ruim. Por isso que quando você assiste os vídeos dos youtubers famosos e tal, que já estão no nível mais avançado, eles têm basicamente isso aí pra poder ter aquele áudio de qualidade pra que o vídeo fique mais confortável aos seus ouvidos, né? Falando na parte de áudio, beleza? Só repetindo, esse foi o unboxing parcial de hoje. Eu pude abrir pra vocês verem o LED e o microfone aqui, completo. O ringue eu não consegui abrir, mas o link abaixo já inclui esses três acessórios. Aqui a gente só vende coisas novas, beleza? E se ficou alguma dúvida, deixe-as nos comentários aqui embaixo. O link vai estar aqui. Se gostou do vídeo de praxe, já deixa aquele joinha pra fortalecer o nosso canal, beleza? Se inscreva também e ative o sininho das notificações se você quiser receber minha próxima novidade aqui da loja, um vídeo informativo ou até mostrando na prática como que esse ringue funciona. Muito obrigado, meu nome é Leandro e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma